Saudações, galeras e torcedores da seleção brasileira. Hoje, quarta-feira, a entrevista do técnico Fernando Diniz e do volante Casemiro provocou uma grande polêmica, especialmente depois do acontecimento indignado de Neto. Não estou nem aí, irmão, é o escambau. Este é um exemplo marcante aqui, onde para mim, ele expressou suas opiniões de maneira mais intensa. Continue assistindo até o final do vídeo, pois vamos contar tudo em detalhes. Após as críticas de Neto a Fernando Diniz, o volante Casemiro saiu na defesa do treinador da seleção durante a coletiva desta quarta-feira. Fique por dentro de tudo o que rolou, com análises minuciosas e todos os detalhes sobre essa situação que agitou o cenário esportivo. O clima esquentou, e nós vamos apresentar cada aspecto dessa polêmica entrevista. Você falou há pouco de adaptação ao trabalho do Fernando Diniz, é pouco tempo de trabalho mesmo, e nesses dois jogos iniciais já deu para ver algumas mudanças na sua atuação, na sua movimentação dentro de campo, em alguns momentos até descendo para a linha dos zagueiros. Eu queria que você fizesse uma comparação. Qual é a principal diferença, na sua opinião, para o seu jogo, pessoalmente, em relação aos trabalhos do Tite, último treinador, e o Diniz agora como técnico interino? Obrigada. Bom, tentar resumir, porque é um pouco diferente, sim. Diniz pede para mim tocar na bola sempre, sempre para a bola passar no meu pé, sempre tentar jogar, tentar passar a bola no meu pé para comandar mesmo o jogo, jogar no ritmo de quando ir para frente, de quando ir para trás, jogar para o lado, tentar sempre passar a bola no meu pé. Mas eu acho que o princípio, o futebol existe princípios, e claro que cada treinador tem a sua característica, mas os princípios do futebol são os mesmos. O princípio do futebol você aprende quando você está na base, isso sim são os princípios do futebol. Então, é claro que a adaptação com o treinador, um treinador jogar mais vertical, o outro treinador jogar mais com toque de bola, mas acho que os princípios do futebol são sempre os mesmos, mas uma das coisas que eu até mais gostei com o Diniz, é o que ele pede é que a bola passa bastante no meu pé, então fico bastante feliz sobre isso. Então, cada um vê um ponto de vista, então sempre vai ter umas pessoas que vão falar uma coisa, outras pessoas que vão falar outra coisa, o mais importante é você fazer o seu, fazer o seu melhor, acho que isso é o que mais corresponde. E o treinador também, saber quem está melhor e quem corresponde no dia a dia. Às vezes, os 90 minutos não corresponde o dia a dia do jogador. Então, eu tenho um exemplo assim, posso falar inúmeros exemplos para você, que cada jogador e cada um vê de uma forma. Neto continuou expressando críticas em relação ao treinador da seleção brasileira e, hoje, retomou suas críticas desfavoráveis a Diniz. Você convoca jogadores que eu achava que com a chegada do Ferdiniz, apesar de não gostar do trabalho dele, acho ele um treinador mais ou menos, para menos, aí é a mesma coisa. Não é com convicção, não é o melhor, não é a condição de ver um menino que joga do Fortaleza, o menino do Flamengo, o São Paulo. Ué, se os caras da Europa jogam muito, por que o Lucas não foi convocado do que ele fez nos últimos jogos, né? Por que que eu convoca o David Neres? Por que que eu convoca o Matheus Cunha? E vocês acreditam, eu acreditava nessa seleção aqui, né? O cara fez um gol na temporada, irmão. E eu sou maior que o time que ele joga, o Wolverhampton. Vocês estão de brincadeira comigo, mas vocês acreditam nessas mentiras. E vocês que acreditam, continuem acreditando. Porque, ó, 2006, 2010, 2014, que foi uma vergonha, uma Copa comprada, uma vergonha, um país que não tem educação. Mas vocês falam que contratava Carlos Ecelotti, que estava tudo certo, não foi? E aí veio o Fernando Diniz, que tem duas Copas Paulistas, pode espirrar, não, Júlia, não tem problema nenhum. Duas Copas Paulistas e um Carioca. Pô, então, peraí, qual é o sentido do melhor ou do pior? Qual o sentido de... Meritocracia. E isso que o Tite falou aqui, por sinal da meritocracia da Zona 14, o Carioca é convocado para a seleção brasileira, por quê? Por que que o David Neves é convocado? Por que que o Matheus Cunha é convocado? Por quê? Mas é a mesma coisa de sempre, né? Que a gente fala aqui, né? O doutor é uma convocação, é a mesma. E a mesma turma, é a mesma turma, é a mesma turma, é o mesmo perfil, é a mesma coisa. O técnico também respondeu durante uma coletiva, deixando claro quem tem o controle, especialmente após ser questionado sobre a titularidade de um jogador. Ela é uma escolha técnica, porque eu já falei isso na outra ocasião. O Ricardo tivesse feito um gol em cada partida, que ele teve chances para fazer, a gente ia estar falando que o Ricardo jogou super bem e foi o máximo. Ele não fez os gols, mas jogou bem os dois jogos. Tanto na parte tática, quanto na parte técnica. Ele contribuiu muito com o time. Mas a gente vai fazer uma coisa... Isso acontece muito no mundo do futebol e a gente vai para uma esfera mais emocional do que prática. Quando você vai analisar os jogos, ele contribuiu muito positivamente. Então, a escolha, nesse momento, é uma escolha técnica. Obviamente que emocionalmente também é importante para ele, mas é uma escolha técnica. Ele foi um jogador importante, tanto contra a Bolívia e também contra o Peru. Infelizmente, no contra o Peru, o lance lá por um... a gente nem sabe até hoje se estava impedido ou não. Ele não fez o gol, mas ele foi um jogador que, na minha opinião, ele contribuiu para a gente ter vencido as duas partidas. Eu sou um cara extremamente aberto. As pessoas que eu mais aprendo sobre futebol são com os jogadores. Vira e mexe, a gente está aprendendo alguma coisa. E eu estimulo esse tipo de troca e essa abertura para o ver o aprendizado com eles. Então, é muito bom poder contar com jogadores que têm experiências vastas e com grandes...